Com muitas novidades, tem lindos desenhos que chegam pra você Em essa aventura, desperta a aventura, em muita aventura só queremos divertir Em nossa floresta, que não pode confusão, costura é dedicado a você de coração Outra luta bola, esqueço a cajola, mas tudo isso é feito pra tanta letra O que está quentinha, milica e o berlinha, que é fecho, valentino, chegaram pra gravar Preguntinho e o truque, diabo lhe faz junto, não para um minuto, vieram pra gravar Pra universidade, pretende se formar, o jeito é assistirmos para ver o que vai dar É pra gente, é tudo, com muitas novidades, e tudo que fazemos é só pra você No Seja o Nativir!